Salve rapaziada do canal Jumpers, tamo na onde? Paranapia acaba de novo. E mano, dessa vez eu vim pela parte de cima da cidade, olha o cemitério da cidade. Música E sabe desde quando essa igreja existe? Desde 1889 rapaziada, um ponto de curiosidade vem da hora. Porque essa igreja é bem antiga mesmo. Rapaziada, essa igreja é muito antiga, olha que bonito mano, a cidade inteira é antiga. Muito top, fala aí Frei. Muito top, muito top. Rapaziada, deixa muito like, se inscreve no canal, porque a gente vai explorar tudo. Segundo a gente viu, tava tudo fechado, a gente tá tudo aberto, vai tá lotado de pessoas aqui. A gente vai também bater um almoção aqui pra ver como é a corrida daqui. Muito top mano, hoje a gente vai dar uma de turista. Olha rapaziada, a igreja velho, que da hora, olha isso. Que chave mano, fala aí. Rapaziada, eu sinceramente nunca tinha entrado numa igreja católica. Mas, eu vou te falar, eu achei bonito, e aqui dentro dá um eco também mano. Olha isso. Rapaziada mano, agora a gente vai explorar um pouquinho mais dos outros lugares. Porque a gente ainda só veio tirar foto aqui, porque aqui dá pra fazer uns climas da hora pra fazer fotografia mano. Então agora a gente vai conhecer outros lugares mano, então bora lá. Aqui é uma boa recomendação pra pessoas que curtem fotografia e veem esse canal. Inclusive segue no Instagram aí que a gente vai postar todas as fotos que a gente tirou aqui nos Jumpers Parkour. É isso aí, vamo. O que que você acha da gente gravar um Seek jogando Mortal lá naquela ponte lá, tá vendo? Olha lá, lá embaixo lá. Música Fui! Caraca! E aí, é difícil? Consegui mano, é da hora, é da hora pra fazer. E lá rapaziada é a parte baixa da cidade. Olha lá ó, tá vendo? As casinhas tudo de madeira, igual a gente mostrou no vídeo anterior. E se você não assistiu, clica aí na descrição que tem um vídeo. Então é isso aí, vamo continuar velho. Mano, essa parte aqui a gente não tinha visto e ó, tava a cabeça de toda né? Toda, cê é doido velho. O ruim que... Fala aí velho, o ruim é que o tempo agora começou a dar uma fechadinha né? Pô, tá de boa ainda. E aí Vini, cê acha que dá pra final dar nesse frio? Ih mano, bate até arrepio, cê é louco. Que bate até arrepio? Dá um mergulhão. É, no calor já é gelado, imagina agora. Inverno. A água vai tá quente né? Porque é o contrário a natureza, mentira. Hã? Vai tá tudo gelado rapaziada. Rapaziada, eu não falei no último vídeo, deixa eu dar um zoom lá. Tá vendo? Ali é a casa do engenheiro chefe dessa cidade da época, tá ligado? Lá em 1800 ele comandava toda essa cidade aqui, tá ligado? Eu escuto o engenheiro chefe. Tá vendo? Aqui o canal dos Jumpers também é história né, não Vini? Rapaziada, eu escuto o engenheiro chefe e automaticamente vem na minha cabeça aquele jogo lá. Cash of Clans. Cash of Clans, eu sei ver. Então rapaziada, os moleque tá lá dentro da padaria. Padaria não. Do mercadinho, melhor dizer. Daqui de Paranapiacaba. Caramba! Qual o nome da palavra mesmo? Paranapiacaba. Exatamente. Rapaziada, eu fui comprar uma bolachinha, aproveitei e perguntei pro cara né, onde fala com os instrutores. E ele falou que é ali embaixo no Bar da Zilda mano. Se você já viu Paranapiacaba, sabe que o Bar da Zilda é uma das referências. É o bar mais famoso aqui mano, e até agora tá sendo muito top. Paranapiacaba é a cidade das lendas mano, tem muita lenda aqui. Tem a lenda do Drácula, tem a lenda da mulher que se julgou da ponte e se matou. Inclusive no próximo vídeo a gente não falou que aqui foi gravado um filme, não foi? Foi, do Drácula. Tem o túnel 13 mano, tem muitas teorias aqui dessa cidade mano. Inclusive, tem monstro na linha ó. Vá lá, a estátua. Vamo lá, vamo lá ver a estátua agora. Tá aberto, ó lá ó. Ih caramba, olha isso ali véi. Deixa eu dar um zoom com vocês, ó lá ó. Tá vendo ó, então nós vai lá ver agora isso aí. Eu quero que você mostre pra essa noiva, quem é, como é, como é que um jumper casa. Você vai casar com ela, sai correndo, sai correndo na direção dela. Putz, pegou a mão. Aqui rapaziada, olha isso mano. Que que é isso véi? Aí ó, tá casado. Eita poxa. Que susto da poxa. Não, essa eu peguei. Que susto mano. Gelo. Você viu? Que susto mano. Que susto. É tu nem ia segurar, mano. Olha lá, olha lá. Olha o bicho. Que top rapaziada. Tá poxa. Muito da hora, muito da hora. Eu tomei um susto pra noiva. Olha o Vini morrendo de medo aqui ó, passando mal. Pra quem não sabe, uma das minhas criaturas favoritas é o lobisomem. Mano, nem dá pra perceber que aquilo ali é fantasia mano. É muito realista né mano. Eu tomei um susto. Vai colocar o take que eu tomei um susto por causa da noiva mano. Eu tomei um susto por causa do lobisomem, porque eu gosto de lobisomem pra caramba. Ei Vini, aqui tem uma noiva hein. Tamo casar mole. Olha lá rapaziada. Tá vendo essas casinhas aqui? Essas aqui eram as casinhas que eram usadas pra colocar os caras solteiros que construíam as ferrovias da cidade, tá vendo? E aqui a gente tem um cara que morava aqui ó. Tá vendo a décadas e anos. Pique blind. Pique blind. Pior que meu pai ta muito no clima da cidade. Olha isso. Fala ai Vini. Olha só como ta neblina. Cadê a cidade que tava ali? Cadê? Sumiu. Sumiu. Vem que o cara falou lá. Vem ver as pessoas mano. Olha isso mano. Tá parecendo uma cidade fantasma hein. A gente ta indo na casa do engenheiro agora. Chefe da cidade. Vamos conhecer. Muitos rica. Eu to comendo pão por isso que eu não to falando direito. Mas ó. Olha que da hora mano. Agora vai ter timelapse do lugar. Olha a vista da casa. É pra ele literalmente ver a cidade inteira. Cê sabe o que é aquilo ali? É uma vitrola mano. Que da hora véi. Olha como que eles escutavam a música antigamente. Museu e Castelo. Onde a gente tava. Olha a casa. Olha que da hora mano. Aqui tem tipo a história. A foto de como era antigamente. Muito top. Muito top. É rapaziada. Muito top. Rapaziada se liga. Tem um bagulho abandonado aqui. Nós ta subindo pra ver o que que é. Vamos lá. Nossa que da hora. É tipo uma casa abandonada. Olha aqui. Mano. Que top. Olha a chaminé. Olha que da hora mano. Olha rapaziada. Que da hora. É tipo uma casa abandonadaça aqui. Olha. Que foda. Cuidado. Essa casa aqui pegou fogo. Olha isso. Pegou fogo. Tá tudo destruído aqui. A casa ó. Olha que da hora mano. Tô entrando. Olha que chave. Oh. Aqui tem uma casa inteira aqui no final. Comenta aí se vocês querem um vídeo de treino aqui mano. A gente ta pensando em gravar um vídeo de POV aqui. Completão da cidade. Muito louco mano. Olha. Tem uma casa inteira aqui ó. Que da hora. Será que aqui é aquela casa que o cara tava falando? Tipo uma casinha literalmente abandonada rapaziada. Eu acho que aqui é onde eu lavava as roupas. Olha. Tá porra. O banheiro. Olha que da hora. Zifrem fazendo parkour. Conseguiu pular? Sim. Mano. Muito zico. Olha que da hora. Pô. Agora o tempo abriu. Olha que chave. Dá pra fazer um vídeo muito louco aqui mano. Subi lá em cima. Olha que da hora. Olha que da hora. Que da horinha. Acertei. Rapaziada gente. Tá num lugar que é tipo um mapa das trilhas. Olha que da hora. Caralho. Nossa. Os animais que tem aqui. Olha. São as patas. Olha. Que bicho é aqui? Aqui ó. Lontra. Lontra. Olha. Que não dá pra ver direito rapaziada. Isso aqui eu esqueci o nome desse bicho. Que tem um veado. Caramba. Anta. Tem uma anta. Tem anta aqui mano. Caramba. Tem vários tipos de animais aqui. Olha as sementes que tem aqui. Olha que da hora. Semente das plantações. Olha. E olha essa área artificial mano. Que bagulho da hora. Olha. Nem parece artificial. Vou ser sincero. Não parece mesmo não. Parece que os caras plantaram uma árvore. Literalmente deixou crescendo. Mano. Cobras. Olha as cobras. Eita meu Deus. As cobras que tem aqui. Tá morta? Tá morta. Tá morta. Tá morta. Tá morta. Mano. Que da hora. Deixa eu ver isso aqui. Vamos passar por todas as espécies de cobra. Mano. Olha. Que da hora. Falsa cobra. Falsa coral. Nossa. Olha que da hora. Ó. Tem a falsa coral e a coral em si aqui. Olha que da hora. Olha essa daqui. Caramba. Essa daí sim. Parece um basilisco. Essa aqui é a jararacusso. Jararacusso. Nossa. Nossa. Jararacusso. Mano. Aqui tem jararaca. Essa cobra é perigosa. Instagram do lobisomem daqui de Paranapiacaba. Aqui é o Instagram dele. Vou marcar lá no link da descrição. Dá um tchauzinho pra câmera. Como a gente não conseguiu ir na Cachoeira de novo porque tem que agendar 5 dias antes. Mas a gente pegou o contato de um maluco mano. E a gente vai fazer vários vídeos aqui em Paranapiacaba. Pode ir aguardar. E a gente vai no laguinho lá mano. E tá fio mano. Eu quero ver quem é que vai entrar na água. Porque meu Deus mano. Mas você tá ligado que eu sou hardcore não afino né mano. Isso é um desafio de verdade agora. É hardcore mesmo irmão. De verdade real mesmo. É sério. Não tô brincando não. Caraca gelada mano. Vou mostrar pra esses caras que eu sou hardcore. Não vai tá mano. Não vai. Por favor desista. Rapaziada olha lá o Vini lá. Oh caramba vai me trocar lá ó. Olha lá rapaziada o Vini. Vai Vini. Onde? Mergulha Vini. Mergulha. 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 E aí Vini. Tá gelado? Tá melhor mas valeu a pena. É isso aí rapaziada. Se inscreve no canal e deixa muito like. É isso rapaziada. A gente vai acabar o vídeo da melhor forma. Eu sei que a gente não foi na cachoeira certa. Mas a gente vai gravar muito. Mas muito vídeo aqui mano. Então pode aguardar vídeo produzidos. Vídeo fazendo trilha. Vídeo mano. Vídeo. Vem. Então bora acabar. O vídeo da melhor forma. No frio. Eu e o Vini vai. Como diria o Chaves. Te pego pela cabeça. Te jogo pela corrente. Te joo. Bora bora vai.